Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos ter um vídeo de perguntas e respostas em que eu vou responder assim às vossas últimas perguntas que me têm feito insistentemente nos últimos tempos. Antes de começarmos com o vídeo, não se esqueçam de me seguir no Instagram. Através do Instagram vocês podem participar em vídeos como este porque normalmente é através da plataforma que eu peço perguntas para este tipo de vídeos, por isso sigam-me no Instagram meus anemainhas Ribeiro Oficial, muito simples e é claro, subscrevam também o canal se vocês gostam de apoiar o meu trabalho não se esqueçam também de deixar um gosto e ativar as notificações para estarem sempre a parte quando eu coloco um vídeo novo aqui no YouTube. Agora sim, sem mais ou menos, vamos passar às respostas, às vossas perguntas que eu sei que é aquilo que vocês mais querem saber e hoje vou responder a tudo. Eu através daquela caixinha das perguntas que deixei no Instagram, no Insta Stories eu consegui ter mais ou menos uma noção do que é que vocês tinham mais, curiosidade e portanto eu vou responder a tudo agora, por isso vamos lá. Assim, uma pergunta que me fizeram bastante e eu fiquei um pouco surpreendida por me estarem a questionar neste sentido, foi relativamente assim, eu estava feliz e então perguntaram-me, sentes que estás numa fase feliz e realizada? Totalmente, eu sinto que estou numa fase ótima, não só a nível profissional como a nível pessoal portanto eu estou bastante feliz, não tenho muito a dizer sobre isto acho que quem me acompanha especialmente no Instagram vê que eu estou numa fase bastante boa porque, pronto, através do Insta Stories são coisas assim mais orgânicas e naturais e vocês conseguem também ter outra perceção. Às vezes aqui no YouTube os vídeos são mais profissionais e não transparece se calhar tanto essa felicidade mas sim, eu estou a passar uma fase muito boa a vários níveis na minha vida, por isso estou muito feliz. O que consideras que mudou em ti em termos de mentalidade ao longo dos últimos anos? Eu acho que uma coisa que mudou muito em mim ao longo dos últimos anos foi a forma de eu ver as coisas eu de há uns anos para cá comecei a ver as coisas de outra forma, sabem? Comecei a ver sempre o copo meio cheio e é um exercício que eu tenho feito há tantos anos que já não consigo ser de outra maneira às vezes até as pessoas que estão à minha volta dizem que sou um bocadinho irritante de ver sempre o lado positivo das coisas e de ver sempre o lado bom de tudo porque eu sou assim, eu acho que já nem consigo ser de outra forma a verdade é que eu vejo sempre um lado bom em tudo o que acontece sabem aquelas pessoas que têm sempre um problema para cada solução e que veem sempre um lado mau mesmo quando acontece uma coisa boa, eu sou exatamente o contrário, pode-me acontecer uma coisa má mas eu vou sempre ver o lado bom dessa coisa e foi algo que eu mudei nos últimos anos não que eu fosse uma pessoa tendencialmente negativa porque acho que nunca fui mas este exercício faz-se com o tempo e o facto de conseguirmos começar a ver o copo meio cheio vai fazer com que ao longo do tempo consigamos ver sempre o copo meio cheio e nunca ao contrário eu acho que foi uma coisa que mudou muito na minha cabeça nos últimos anos que é aceitar as coisas, se der para melhorar ótimo, se der para resolver ótimo se não der está resolvido, bola para a frente, não perco muito tempo a pensar sobre os problemas perco mais tempo a pensar como resolvê-los, se conseguir resolver ótimo, se não conseguir a vida continua e eu acho que sim, acho que foi essa a minha maior mudança nos últimos anos em termos de pensamento outra pergunta que vos suscitou muita curiosidade foi relativamente às minhas viagens como organizas as tuas viagens? Voos, hotéis, gastos na viagem, etc? eu acho que esta questão se deve mais nos últimos tempos eu ter feito algumas viagens e ter viajado mais por isso eu compreendo que vocês tenham esta dúvida então relativamente aos voos, eu vejo através do Skyscanner eu pesquiso mais ou menos as datas que quero ir para ver em que dias é que está mais barato, etc portanto os voos eu marco através do Skyscanner e depois compro ou mesmo na companhia eu acho que não vou comprar através do site, eu vejo no Skyscanner e depois compro na companhia depois hotéis, normalmente também vejo sempre no Booking eu não tenho muita tendência a ficar em Airbnbs, confesso por uma questão de... normalmente eu quando vou viajar vou a dois e por isso acaba por não compensar o custo do Airbnbs e eu prefiro ficar em hotel por isso acabo sempre por marcar os hotéis no Booking e depois as despesas na viagem, o que eu faço, eu quando vou com alguém eu tenho o cartão Revolut e aliás eu vou deixar-vos aqui embaixo na caixa de descrição um link para vocês pedirem o vosso cartão Revolut de forma totalmente gratuita e com o meu link vocês têm um desconto nos portos portanto os portos ficam gratuitos e para quem pensa que eu vou ganhar dinheiro com este link, malta, eu não vou ganhar dinheiro absolutamente nenhum eu simplesmente uso imenso o cartão, sou consumidora acessível, sempre que vou viajar utilizo e então pedi à Revolut para dar algum tipo de desconto aos meus seguidores para quem quisesse pedir o cartão por isso eu não vou ganhar absolutamente nada, simplesmente quis dar-vos um miminho porque eu utilizo tanto o cartão Revolut e já fiz partilha com a Revolut anteriormente então eu pedi se eles podiam dar assim um pequeno miminho aos meus seguidores e eles facultaram-me este código com os portos de envio grátis, que já é uma boa ajuda e com este cartão vocês não pagam taxas, vocês não pagam câmbios, não pagam nada vão à aplicação da Revolut, carregam o cartão Revolut com o valor que vocês têm o dinheiro vem da conta para o cartão de forma imediata e portanto o que eu faço é eu levo sempre o meu cartão Revolut, carrego na aplicação o valor que quer ter disponível para a viagem e depois vou gastando, se não gastar tudo, ótimo, fica lá para a próxima viagem ou então eu posso voltar a acreditar na minha conta, mas eu nunca fiz isso deixo sempre para a próxima viagem ou então se eu precisar acrescentar mais alguma coisa, muito rápido a aplicação e volto a carregar e imediatamente o dinheiro fica disponível eu sempre, sempre, sempre a Revolut e é mesmo uma dica que eu vos dou e ajuda-me ainda a poupar bastante em viagem porque não tenho taxas, não pago para levantar dinheiro, não pago para pagar em ATMs não se paga nada, então eu aconselho totalmente a terem o vosso cartão Revolut por isso vou-vos deixar aqui o link para pedirem o vosso com os portos de envio completamente gratuitos Agora, um bom hábito e um mau hábito que tenhas então, um bom hábito eu acho que é dormir cedo e acordar cedo eu faço sempre aquelas horas de sono que eu sinto que são necessárias para mim por isso eu acho que é um bom hábito não sei, eu funciono também melhor se acordar cedo eu sinto que quando acordava tarde eu nunca acordei muito tarde, mas ali a meio da manhã, tipo 9, 10 horas parece que já me cortava o dia, por isso eu acordo cedo, mas também me deito cedo acho que é o velho ditado, deitar cedo e se derguer, dá saúde já não me faz crescer, mas pronto, faz-me começar o dia com outro tipo de exposição e um mau hábito que eu tenho, malta, eu procrastino muito eu ainda procrastino muito, eu tento controlar isso, mas eu procrastino a sério, continuo a procrastinar, não tanto como se calhar antigamente porque também já ganhei outra rotina mas eu procrastino, eu penso sempre, ok, ainda tenho 5 minutos ok, só mais 5 quando por mim já passou meia hora e eu já estou a fazer as coisas de forma mais acelerada e então, pronto, eu procrastino um bocadinho, confesso é um mau hábito que eu tenho eu adorei esta pergunta enquanto youtuber, o que tens a dizer às pessoas que dizem que o teu trabalho é básico? então, o que eu tenho a dizer a essas pessoas é muito simples preocupem-se com o trabalho delas e deixem os outros fazer o trabalho deles porque eu tenho uma rotina de trabalho eu pago os meus impostos eu sustento-me por isso, este trabalho não é básico e um trabalho é básico, se vos der sustento malta, seja ele qual for não é básico se vocês tiram o vosso sustento do vosso trabalho nenhum trabalho é básico e sinceramente, eu acho que básico é esse tipo de pensamento porque se as pessoas, em vez de perderem tempo a apontar o dedo e desculpem lá estas mudanças de luz mas eu testo este dia eu testo gravar nestes dias mas olha, vamos só aceitar que dói menos mas pronto, como eu estava a dizer se as pessoas perdessem menos tempo a apontar o dedo e a julgar e tentassem perceber um bocadinho mais como é que isto funciona porque ninguém acha ensinado a profissão do criador digital é uma nova profissão há muito por explicar, muito por explorar e há muita gente que ainda não compreende efetivamente mas é mais fácil nós, às vezes, perguntarmos e tentarmos ver as nossas dúvidas respondidas do que propriamente apontar o dedo e eu sinto que é muito fácil apontar o dedo hoje em dia por isso, o que eu tenho a dizer a estas pessoas é para se preocuparem um bocadinho com a vida delas e deixar a vida dos outros de lado porque assim vão ser muito mais felizes e provavelmente muito mais bem sucedidas se preocuparem com o trabalhinho delas e largarem dos outros Outra pergunta que me fazem bastante é eu tenho que confessar que realmente acho um bocadinho estranho já se passaram alguns anos mas eu acho que é daquelas coisas que nunca me vou habituar eu fico sempre muito envergonhada não sou de todas as pessoas que dizem ah, eu adoro que venham falar comigo eu não sou assim, malta nunca fui antipática com ninguém muito pelo contrário mas eu fico muito mais envergonhada do que as pessoas então se eu vi que as pessoas estão muito envergonhadas e estão ali a fazer um grande filme eu ainda fico pior então eu não tenho propriamente jeito para esse contato sabem, eu fico super sem jeito e mesmo assim, passados esses anos todos eu acho um bocadinho estranho, confesso eu não me consigo habituar agora, malta, a pergunta das perguntas já sabia que tipo 80% destas perguntas iam ser sobre este tema e algum dia eu tinha que responder aqui no YouTube não é? portanto, a derradeira pergunta tens namorado? sim, eu tenho namorado eu acho que quem me segue no Instagram já sabe até porque eu já partilhei uma fotografia por isso sim, não há muito a dizer sobre isto agora a outra pergunta que veio assim um bocadinho de arrasto desta anterior foi como conheceste o teu namorado? então nós conhecemos no casamento nós éramos ambos convidados desse casamento e tínhamos amigos em comum então conhecemos no casamento aliás, eu acho que nós já nos tínhamos conhecido antes mas eu nem me lembro eu não me lembro muito sinceramente não faço a mesma ideia por conversas que tivemos já tivemos juntos noutras ocasiões mas realmente não me lembrava dele achavas disso que sou má com caras eu sou mesmo então pronto foi assim estava tudo no casamento tudo a divertir-se a malta jovem toda junta e depois até começámos assim a falar mais depois na semana seguinte e foi assim depois começámos a falar e tal e foi uma coisa muito orgânica muito natural outra pergunta que também recebi de algumas pessoas não exatamente da mesma forma mas dentro deste contexto como organizas a tua vida? casa, cuidar da cadela, trabalho, namorada, etc? então a malta é assim eu vou ser muito sincera eu sou muito privilegiada com o trabalho que tenho porque eu consigo fazer os meus horários salvo quando tenho algum compromisso ou uma reunião que não seja só dependente de mim aí sim tenho que cumprir com horários mas exceto nessas situações eu tenho horários bastante flexíveis não é? eu se quiser ir almoçar com uma amiga eu posso eu se quiser ir almoçar com uma amiga eu posso por isso eu se quiser tratar de alguma coisa da casa eu posso tratar durante o dia eu sei que é que no final do dia o meu trabalho tem que aparecer feito tenha eu começar a trabalhar às 6 da manhã ou acabo de trabalhar às 11 da noite por isso quanto a isso os meus horários são muito flexíveis e então eu consigo organizar muito bem e é fácil durante o dia para mim conseguir conciliar tudo porque a partir das 6, 7 que é a hora que o meu namorado chega eu já fiz tudo o que tinha a fazer nesse dia também por exemplo as coisas da casa eu à hora de almoço eu não preciso de uma hora para almoçar eu como estou em casa como se calhar em 10, 15 minutos e depois tenho uma hora para tratar de coisas da casa por isso é muito simples eu sinto-me muito privilegiada neste sentido e podias dizer ah é super difícil mas eu não acho que seja eu acho que às vezes o difícil é eu desligar um bocadinho do meu trabalho no sentido de estar com o telefone mas de resto eu consigo estar com toda a gente eu consigo dar atenção a toda a gente sinceramente acho que é muito pior para aquelas pessoas que trabalham das 9 às 18 fora de casa que nem sequer trabalham perto do sítio onde moram e que têm que gerir muito mais coisas porque sinceramente durante o dia consigo me organizar super bem e fazer tudo aquilo a que me comprometi nesse dia e é raro o dia em que termino o dia e penso é pá não fiz isto não por acaso nisso eu acho que tenho bastante facilidade de organização e pronto eu não sei se vocês queriam uma resposta assim um bocadinho mais ai é super difícil mas a verdade é que eu acho que não é outra pergunta que foi assim das mais perguntadas e que já há algum tempo que me perguntavam eu pensava que já tinha respondido a isto se calhar não respondi ou se respondi nem toda a gente viu mas perguntaram muito se o meu apartamento era comprado ou alugado o meu apartamento é comprado eu ainda estou pagado ao banco ainda vou pagá-lo durante uns bons anos ao banco mas não estou a alugar a minha primeira casa foi sim alugada e esta é comprada e portanto o crédito está em meu nome por isso eu estou a pagar ao banco todos os meses pelo crédito à habitação agora vamos voltar aqui ao assunto do namorado o teu namorado é de Aveiro por isso é que passas lá tanto tempo sim o meu namorado é de Aveiro quer dizer ele não é de Aveiro ele agora está cá mas a família dele é de Aveiro por isso é que eu tenho estado mais em Aveiro e eu acho que vocês já desconfiavam na verdade mas pronto sim é por isso fica aqui já a curiosidade saciada da malta mais cosquinha mas sim é isso mesmo e agora vamos para a última pergunta deste vídeo que já está a ficar gigante e a pergunta que eu escolhi foi esta como lidas com pessoas inconvenientes e é sim malta eu vou ser muito honesta como sou sempre eu neste momento não lido com pessoas inconvenientes porque simplesmente eu bloqueio as pessoas inconvenientes e digo-vos isto sem qualquer problema em admitir eu não tenho paciência idade maturidade pelo que quiserem chamar para lidar com pessoas que não têm educação e para mim uma pessoa que é constantemente inconveniente é uma pessoa que realmente não tem muita educação e não tem muito respeito pelo próximo e portanto na minha vida pessoal é raro haver alguma pessoa assim que seja inconveniente na minha cara e se o for eu de uma forma assim simpática tento que a pessoa perceba que realmente foi inconveniente e provavelmente ela não vai voltar a ser porque vai perceber que eu não gostei no entanto quando é aqui com o canal do YouTube ou no Instagram e as pessoas são inconvenientes porque são inconvenientes porque estão atrás de um computador ou de um telefone ou do whatever e sabem que não estão ali na cara e portanto acham que podem dizer tudo o que lhes vem à cabeça o que eu faço é bloquear malta e desde que eu comecei a fazer isto eu juro-vos que a minha sanidade mental melhorou assim drasticamente porque eu não perco tempo eu antes olhava para aquele comentário e até podia não responder mas depois ia responder outro comentário que até era uma coisa querida e via lá o outro anterior e ficava sempre com aquela coisinha cá dentro e com vontade de responder e então simplesmente quando a pessoa é inconveniente eu apago se a pessoa insistir eu decoro eu decoro os username por isso se eu ver que a pessoa insiste e se eu reconhecer o username eu bloqueio aquela pessoa e então foi assim a forma que eu vi mais simples e mais eficaz de lidar com as pessoas inconvenientes que é simplesmente não lidar com elas eu normalmente dou sempre uma oportunidade às vezes duas três se a pessoa insistir eu bloqueio porque não sou obrigada graças a Deus não sou obrigada e foi este o nosso vídeo de hoje malta espero muito que vocês tenham gostado eu espero também que vocês tenham passado um dia de São Valentim ótimo com o namorado com a namorada sozinhos acompanhados com amigos com amigas whatever celebrar o amor não é só celebrar o amor com um companheiro mas sim com toda a gente porque nós nutrimos esse sentimento portanto eu espero muito que vocês tenham passado um dia de São Valentim muito bom e é isso malta se vocês gostaram deste vídeo não se esqueçam de deixar um gosto seguir-me no Instagram para estarem sempre a parte de tudo subscrever o canal ativar as notificações e agora sim nós vemos-nos no próximo vídeo um grande beijinho a todos tchau